Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 15 de junho, quinta-feira, e vamos nos colocar na presença de Deus mais uma vez. Mais uma vez Deus quer falar no nosso coração e que hoje você possa abrir a tua mente para receber essa palavra. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus não é fácil, mas ela vem nos nortear para podermos andar no caminho certo. O evangelho de hoje é de Mateus capítulo 5 versículos de 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu porém vos digo, todo aquele que se encolheriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Se não, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, ontem nós falávamos da passagem que Jesus estava tentando contornar o mal-entendido que a população ficou diante da misericórdia de Jesus. A misericórdia é como se ela abrisse um precedente para que a pessoa pudesse se sentir autorizada a pecar. Ah, Deus perdoa, Deus não vai deixar de me acolher, mas Deus é justo também. Entende? Então, eu costumo dizer que nós vamos ser julgados por nós mesmos, porque nós vamos ver que nós não fizemos o que deveria ser feito. Sei lá como vai ser, vai passar o filminho da nossa vida e vai pensar, e aí? Você fez o que deveria ser feito? É, não. Não mereço o céu, né? Mas se Deus quiser, nós vamos merecer, né? Talvez o purgatório primeiro, depois o céu, não sabemos o jeito. Mas, enfim, por que que eu estou dizendo isso? Porque aquelas pessoas começaram a entender que, tipo, agora estava tranquilo, né? Está suave. Não, não está suave. Olha como que não está suave, porque aí Jesus continua, olha. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Está mais pesado. A cobrança é maior. E por que que a cobrança é maior? Porque a gente entendeu o ponto central. Até então, eles não haviam compreendido, entendido, né? Da maneira correta. Então, ó, vós ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Mas a gente vai ver que lá atrás era até possível matar. No olho por olho, dente por dente, podia matar. E Jesus fala, não, em momento algum. Mas só que, ó, você não só mata, e isso é belíssimo, porque a gente, eu falo que a gente é assassino sem perceber. Você não só mata ali com uma arma de fogo, tirando a vida do outro. Mas você mata com a sua língua. Quando você chama o termão de patife, o termão de tolo. O que que Jesus está dizendo? Você está matando o outro? Sei lá. Difamando o outro? Fofocando da vida do outro? Quantas e quantas vezes ali a pessoa mata mesmo? Ela mata o outro. E até teve um caso que ficou muito forte na mídia de um menino que eu acredito que ele fez ali uma... Não foi só um caso, teve outros casos, mas esse pra mim foi um caso recente. Eu não sei o que tipo de brincadeira que ele fez com um amigo e que as pessoas começaram a escrever ali. Sei lá, algo referente à homossexualidade. O menino de 14 anos, ele foi lá e tirou a própria vida. Teve outro caso também de bullying, de mensagens ali que a pessoa escreveu que... Ou que a pessoa era feia ou tinha... Sei lá, o que foi. E também a pessoa atentou contra a própria vida. Mas, ah padre, mas é um caso que é a pessoa também. De fato. Mas presta atenção o poder maléfico que tem a nossa fala quando nós estamos ali, né? Falando mal, criticando... Um poder maléfico. E tem pessoas que são más. São más. Elas querem assim... É... Tem uma fala muito destruidora. E a gente precisa identificar essas pessoas. Porque, às vezes, ela vem com a maldade dela e a gente bebe daquilo. Ah, você viu o que fulano fez? E eu preciso identificar. A maldade está nela. A língua venenosa é a dela. Até tem uma história que é muito bonita, né? Que uma pessoa foi lá e difamou a outra e se tornou uma coisa muito grande. E depois a pessoa foi lá e falou, ó, me desculpa, eu não queria... Aí ele falou, ah tá, então vem aqui. Ele pegou um travesseiro, né? De pena, de ganso, não sei. Ele cortou. E estava, assim, um dia de muita ventania. Aí ele pegou e jogou pro ar aquelas penas. E o vento levou pra todos os cantos. Ele falou pra ele, tenta pegar agora todas essas penas. Ele falou, é impossível porque está espalhado. É isso que você faz quando você está fazendo uma fofoca. Você não consegue mais pegar todas as penas. Você não consegue mais limpar a sujeira que você fez. Então a gente precisa ter muita sabedoria com isso. Não sermos boca do inimigo. Não sermos boca do inimigo. De estarmos ali fazendo fofoca. Falando da vida do outro. Olhe pra tua vida. E sempre pense, se fosse comigo, eu ia gostar? Eu ia gostar? Que falasse isso ou aquilo? Por que que eu vou falar? Tem até aquela historinha das peneiras, né? Eu não vou lembrar certinho, mas eu lembro que são os crivos, né? Eu preciso falar. Eu vou gostar se fosse sobre mim. É necessário falar. O que isso vai trazer de bom? Então, é passar por um crivo. É verdade isso? Eu presenciei. Então, às vezes a pessoa, ela sai falando uma coisa. Ah, você viu por causa disso? Por causa daquilo? A pessoa não sabe. Não sabe. E, de repente, aquilo se torna uma verdade porque alguém falou. Alguém falou. Então, que a gente tenha sabedoria. Que a gente possa ali, né? Não matar o outro com a nossa língua. Não matar o outro. Deus te dá a graça de poder elogiar o outro. Não é o que você gosta também? Você não gosta de ser elogiado? Então, seja capaz também de elogiar. Ao invés de criticar. Ao invés de difamar. Que Deus nos ajude a mantermos a nossa boca fechada. Quando for para fazer o mal. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.